Bota a faca, giz! 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 A minha riva é tipo uma pintura fértil, você até falou que pra você é uma panela leste Tô aqui, aqui é vergonha e frota, no batalho contigo é uma visuação fantasiosa Tá louvamente, cê tá ligado, mas é porque eu vou chegar nesse jingado Sabe por quê? É ritmo e poesia, tô contatando mais um caso aqui de fisioferia Tá ficando forte, a rima é nova, eu não queria ter de sorte, porque na sorte não tem droga A minha rica não vai pegar, mas tá suave, aqui não vai chegar Pô, 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 quem começou foi o meu mano Gabriel, quem terminou foi o meu mano Maldino E agora o meu mano Ferrep, WL vai dar atenção aqui, certo, 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 certo E não quer, não quer, não quer, não quer, não quer Nosso mano, nosso Gabriel começou, Maldino terminou Fala de partida, Gabriel, Galdino, Gabriel, Galdino Maldino terminou com a mesa Nossa senhora Eu anotei o ofício de fazer o rap E também de eliminar da terra certo os moleques Porque tio, o rap é meu serviço Até porque o hip hop cê nem tem o compromisso Resulta, a mina até falou que cê é coca Mas tá ligado, mano, a ideia é nova Não é coca, é fanta Quem diria Até porque eu sonhei de frente, nem a ideia de bataria Resulta, é subida, fecha de guerra Mas tá ligado, mano, eu vou te ficar na terra Não sabe porquê, tio, comigo com amor O nome é Gabriel, mas nunca será um pensador Gabriel é o meu pensador Como você quiser Eu posso até no seu Gabriel pensador Tô diferente, meu pai, seu Gabriel, seu pensador Meu mano, você vai me escutar da terra Tanto o meu mano na sua cara Agora eu faço uma pra terra Mano, tá ligado Aperta o site, me escuta da terra Eu faço um reto até em Marte Meu março tem a análise Eu bravo, meu mano, que animais Tipo indígena Você não aguenta, se orienta Falou que vale Me bater a fantasia, mano, apresenta Tá ligado, aqui eu vou te louco Te nato hoje, primeira vez Que foi a primeira edição Olha aí, rapaziada Que bagulho é o quê? Maldino começou Meu mano, o labial terminou Vamos decidir ou não decidir Essa caminhada, amor É certo? Bala no parede do bando Galdino Uou Bala no parede do bando Uou Galdino Uou Gabriel Uou Galdino Uou Gabriel Manda zero, certo? Bala no parede do bando